Gamers, bem-vindos a um novo guia de Palo World. Neste guia eu quero te mostrar como é que podes comprar palos raros bem perto do começo do jogo, através de um vendedor secreto que, como eu disse, é bem perto do começo do jogo que tu o podes encontrar. Este vendedor vai-te vender palos raros. Tu tens outros vendedores que te vendem palos não tão raros, mas é uma maneira que tu podes gastar o teu ouro. Eu tinha recebido um comentário do meu vídeo de como ter bastante ouro que ele não costuma utilizar ouro, não faz diferença. Bem, eu já utilizei o meu ouro para vir aqui ao mercante normal de palos e comprar-lhe um palo, que neste caso era aquela vaca gorda que eu tinha na minha fazenda para produzir leite, porque eu não conseguia achar nenhuma. Por exemplo, aqui está ela, a mozarina. E podem ver que vende palos bastante normais e os preços deles são minimamente razoáveis. Outra coisa que eu já gastei dinheiro, não muito, é aqui neste vendedor de recursos. Principalmente se estivés à procura de alguns ingredientes ou sementes que possas ter dificuldade em encontrar no mundo aberto, porque muitos deles dependem de tu fazeres masmorras ou de apanhar certos tipos de palos. E claro, existem mais vendedores no jogo, alguns deles andam a passear pelo mundo e tu podes interagir com eles e comprar-lhes a eles itens ou então comprar mesmo palos. Este também está sempre no mesmo sítio e vai-te vender palos raros. Vamos lá até ele. Eu fiz viagem rápida até este ponto de viagem ao pé desta igreja, que eu já te mostro onde é que é, e eu vou-me querer dirigir para aquela direção. Podes ver lá em cima no minimapa que eu já deixei lá um ponto, este é o ponto que eu quero chegar. Ele vai estar escondido numa mina, abandonada por isso. Pode ser um bocado fácil de o falharem quando passam aqui pela primeira vez, até podem ignorar completamente o sítio onde ele está. Mas podes ver que eu já estou mesmo aqui em cima dele. Agora eu vou querer sair do meu palo e vou querer ir até lá abaixo. Vou aqui utilizar o paraquedas e podes ver que ali em cima está então a entrada da gruta. E no mapa, o ponto de viagem que eu estava vai ser a igreja desolada. Não é mesmo muito, muito longe do começo do jogo. Tu começas aqui onde eu tenho a minha base, aqui neste ponto de viagem, e só tens que vir nesta direção. Outros pontos que tens aqui perto vai ser a pequena colónia e também a torre dos caçadores clandestinos de reina. E agora é só mesmo dirigirmos até lá dentro. O caminho em si é sempre em frente. E no final da gruta ou da mina irão encontrar o nosso vendedor. E lá está ele, gamers. Se falarem com ele, e agora é só dizerem comprar Muamba. Ou passar Muamba adiante se quiserem vender. Claro, se chegarem em português, eu não sei porque é que está assim. Os outros dizem, Paulo, este não diz. E podem ver que ele tem aqui, por exemplo, o Mau Crist, que eu não tenho. Nem sei ainda como é que se apanha. Ou o local, aliás. E o Cognito, que também nem ainda não vi. E podem ver que os preços deles são um bocadinho mais caros, até mesmo com palos normais. Mas é uma maneira de tu poderes gastar o teu ouro. Eu se calhar vou comprar este. Eu até comprava este, mas ele não tem assim uma habilidade passiva de especial. Este sempre tem uma habilidade passiva boa, por isso vamos aqui comprar. E agora está vendido. E eu, se não me engano, eu não sei se eles fazem respawn ao estoque todos os dias, ou se a gente sair da área, por exemplo, fazer uma viagem rápida até a minha base e voltar. Se o inventário dele refresca, ou se é preciso esperar um dia. Vamos testar esta teoria. Então vou fazer spawn novamente para a minha base, que é uma área mais longe, e voltar a fazer spawn para aqui. Selecionar a igreja desolada. E agora é só ir na direção do pontinho que eu deixei para falar com o vendedor. Se tudo correr bem, não é preciso esperar um dia para ele fazer restock ao seu inventário de palos. Se tudo não correr bem, bem, temos que esperar pelo menos um dia para ver se ele faz restock. Mas normalmente costuma ser rápido. Agora, eu não sei se é mesmo preciso de ir ou não. Então vejamos outra vez o estoque que ele tem. Se tem alguma coisa de interessante no momento. Já podes ver que ele fez mesmo restock a todos os seus palos. Temos agora o Galeclaw, temos o Valet. O Galeclaw eu já tenho. Este nunca tinha encontrado nem aqui o Joltog Christ. Bem, infelizmente a habilidade passiva dele é horrível e é negativa. Enquanto este ainda tem uma habilidade nada má e a outra é negativa. Mas estás a ver o que é que eu estou a dizer? Ele vende realmente palos raros comparado com a maioria dos vendedores de palos. Gamers, esta é a maneira que podes utilizar o teu ouro se quiseres a comprar palos raros. Que vão ser bastante esforços, principalmente no começo do jogo. Porque não são palos que normalmente encontras na área inicial. Já sabias deste vendedor em que caso estivessem a jogar palo ouro? Diz-me nos comentários e claro, se gostaste do vídeo deixa o teu like e se fores novo no canal, subscreve para não perderes nenhum conteúdo que eu venha a trazer. E não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar. E não te esqueças de ver o vídeo.